A CIDADE NO BRASIL Boa noite, madame. Aqui é a residência do Sr. Bézio da Rua Baker? Eu receio que sim. Ele não está aqui no momento, mas vocês podem entrar e esperar. Eu não quero importunar. É por causa da menina. Ora é essa? Oh, pobrezinha! Deve estar gelada até os ossos. Ora! Eu já vou dar um jeito nisso. Vou lhes trazer um bule de chá com meus pãezinhos de queijo fresquinhos. Oh! O vilão vacilou desta vez! E eu vou pegar-o! Saiu do caminho! Saiu do caminho! Quem é o senhor? O quê? Eu? Bézio da Rua Baker, meu caro. Hum! Senhor Bézio, eu quero a sua ajuda. Todo a seu tempo. Mas, mas, o senhor não entendeu? Estou com um grande problema. Com licença. O senhor, o senhor... Escute aqui. Esta mocinha precisa de ajuda. Eu acho que o senhor devia... Segure isto, meu caro médico. Pois não. Mas, o que... Ora, espera um momento. Como foi que descobriu que eu sou médico? Cirurgião, para ser exato. Acabando de voltar do serviço militar no Afeganistão. Estou certo? Ora... Está. Major David K. Dawson. Ah! Mas, como lhe foi possível... Foi muito simples. O doutor costurou a sua manga rasgada com uma sutura de lumber, que, é claro, só um cirurgião usa. E o fio é o único tipo de categute facilmente identificável pelo seu cheiro peculiar, encontrado apenas nos pastos do Afeganistão. Mas é espantoso! Na verdade, é elementar, meu caro Dawson. Que loucura é essa? Oi! Oi! Meus... Meus travesseiros! Senhor Bézio? Quantas vezes eu já disse... Pronto, pronto, senhora de adição. Está tudo bem. Ah! Estou sentindo o cheirinho daquele de seus deliciosos pãezinhos de queijo. Por que não os oferece aos nossos convidados? Ah, sim! Eu... Ora... Creio que aquela bala deve estar por aqui. Ah, sim! Obrigado, senhorita... Flaverson! Olivia Flaverson! É, eu já sei. É, mas o senhor não entendeu... A senhora não entendeu? Entendeu? É... Não! Droga! Um novo fracasso. E ele já estava em minhas mãos.